Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Roberto Carlos bate martelo, peita a globo e cancela especial de fim de ano em cima da hora. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site TV Foco, um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira é o especial de Roberto Carlos que sempre brilha nas vésperas de Natal da Globo. Foi assim que aconteceu praticamente todos os anos, desde que ele foi contratado até mesmo no ano passado, quando o canal colocou no ar uma reprise na pandemia. Ao que tudo indica, no entanto, o especial do Rei não dará as caras neste ano de 2020. Quem dá a informação é o jornalista Flávio Rico, em sua coluna do portal R7, contrariando tudo o que vinha sendo especulado até aqui, que dava conta de uma pomposa gravação para o especial de Roberto Carlos em 2021. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau, tchau.